Seu delegado, trouxe esse meliante aqui. O que ele fez? Ele tem sinais de embriaguez, e quando pediu o teste do bafômetro, ele mandou ele tomar banho. Vê só. Que ousadia, hein? E pra mim, você vai dizer o quê? Vai tomar banho... É o quê? Leva ele pau de arara agora. Com prazer. Errou. O que foi? O cara é um juiz federal. E agora o que vamos fazer? Bem, eu vou tomar meu banho.